Salve, pessoal! Esse vídeo é para divulgar as atividades do Coletivo 6 ao Sul, ao qual eu faço parte, que está iniciando as suas atividades agora, na próxima quarta-feira, dia 22. Se tu quer aprender violão e guitarra, está aí uma baita oportunidade. Dá uma conferida no vídeo de divulgação do Coletivo. O Coletivo 6 ao Sul é uma iniciativa de professores licenciados em música e especializados no ensino dos instrumentos de seis cordas. Nossa missão é oportunizar o aprendizado desses instrumentos a um valor acessível por meio de oficinas de violão ou de guitarra, mas sem perder a atenção individualizada. Por isso, as turmas terão, no máximo, cinco alunos. O Coletivo 6 ao Sul é uma organização horizontal, ou seja, que não visa o lucro. Todo o valor pago pelos alunos é destinado a remunerar o trabalho das pessoas envolvidas no coletivo, sendo a maior parte destinada à remuneração dos professores. A nossa primeira turma iniciará dia 22 de setembro. Se tu te identifica com essa iniciativa, entra em contato. E aí E aí E aí E aí E aí